Oi gente, e aí beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou passar esse marca página pra vocês. Olha que coisa mais linda, facinho de fazer usando caixa de cereal e retalhos de tecido. Querem aprender? Bora lá o passo a passo? Mas antes de irmos ao passo a passo, peço que comentem, compartilhem, deixem um joinha, se inscrevam no canal, acione o sininho pra chegar novas notificações pra vocês e siga meu Instagram, arte.weezy. Vou deixar o link na descrição do vídeo, certo? Sugestão de preço de 3 a 4 reais. Bora lá o passo a passo? Beijos, até mais! Vamos precisar de uma tira de cartão, tá? Essa aqui é a caixa de cereal que eu falei no começo, de 2,5 por 21. Aí o que que eu fiz? Eu coloquei, eu encapei com sulfite, tá? Por quê? Se vocês usarem tecidinho claro, vai aparecer. Então, encapa com sulfite pra ficar mais bonitinho. Aí pega sulfite, passa cola aqui no papelão, passa a cola, usa o pincelzinho. Se não tiver pincel, pode usar uma espondinha de louça, corta um quadradinho e usa, tá? Aí vamos pôr aqui. Colou. Aí passa cola aqui de novo. Aí vamos virar. Eu não vou colar esse aqui porque não precisa mostrar. Aí vai virar assim, ó. E vamos alisar tudo bonitinho e vai ficar... Aí vai cortar o excesso e vai ficar desse jeitinho. Tá? Eu usei essa cola aqui, ó. Aí vou perguntar pra mim, dá pra usar cola quente? Até dá, mas não vai ficar legal, né? Vai ficar meio grosseiro. Eu não gosto. Aí pra encapar essa partezinha, vamos precisar de um tecido... De um tecido na medida de... 23 por 7. Se vocês quiserem usar uma largura maior aqui, ó. Que nem essa daqui, eu coloquei... É... Essa tirinha aqui, eu coloquei 3. Então, eu aumentei aqui, ó. Coloquei 8. Tá? O tecido eu coloquei 8. Tá? Cada vez que vocês aumentarem, se vocês quiserem fazer mais grossinho, aumenta sempre um centímetro a mais. Tá bom? Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar, passar cola aqui. Como essa parte ficou enrugadinha, o que que eu vou fazer? Vai vir aqui pra baixo. Aliás, vai ficar aqui pra cima. Assim, ó. Porque essa parte aqui, ó, vai ser a parte de trás. Mas não pode enrugar assim, tá? É que o meu enrugou, mas não deve. Aí vamos passar cola aqui, ó. No papelão, pode deixar aqui. É cola pura, tá? Não misture nada, não misture álcool, nem água. Ó. Desse jeito. Espalha bem. Aí vamos colocar aqui. Centraliza mais ou menos aqui, ó. E vamos fazer o seguinte. Passar cola aqui agora, ó. No tecido. Aqui e aqui. Cuida pra ficar mais reta aqui. O meu ficou meio tortinho. Ó. Aí vai virar desse lado. E vai virar esse lado. Tá? Aí nisso, vamos fazer o seguinte. Passar cola de novo aqui, ó. Desse jeito. E vamos virar. Vira aqui. Ó. Aqui embaixo ficou bonitinho. Aí passa cola aqui, ó. No tecido. No tecido. Do jeitinho que eu tô fazendo aqui. E vamos virar isso. Assim, ó. Desse jeitinho. E vai ficar desse jeito, tá? Ele fica meio molinguinho assim, porque tá úmido ainda, tá? Mas depois que secar, vai ficar mais durinho. Feito isso, vamos fazer agora a flor. A flor é um fuchico. A flor é uma medida. A maior é 12. Tá? O fuchiquinho maior é 12. E o menor é 9. Aí eu peguei, cortei lá o círculo no tecidinho. Fechei, arrematei. Eu alinhava de vai e vem. A mesma coisa eu fiz com o pequeno. Aí eu não tirei a linha do pequeno. Aí eu venho, coloco aqui. Ponho a agulha aqui pra baixo. E ponho aqui, ó. Pra que isso? Pra o fuchico, ele não ficar subindo. Pode passar cola, mas como a onda é ser mais delicadinho, então é melhor fazer desse jeito pra não ficar tão grosseiro. Aí volta, mais uma vezinha. E pega aqui numa beiradinha, ó. Em vez de pegar no meio, pega em alguma beiradinha, tá? Aqui depois vai uma pérola, meia pérola. Se vocês quiserem, nessa hora aqui, já costurar um botãozinho, pode ser também, tá? Aí volta lá pra trás. Vai ficar bem firminha. E vamos fazer o arremate. Não tem problema que fica essa linha aqui, ó. Que vai ficar pra baixo mesmo. Aí corta o excesso. E vamos reservar. Agora vamos fazer a folha. Peguei no feltro. Mas se vocês não tiverem feltro, pode ser no EVA. Eu peguei um quadrado. A folha é um quadrado de 4 por 4, tá? 4 por 4. Eu pego e faço isso aqui, ó. Faço um triângulo. E venho e corto. Aqui, ó. Tá? Aí a junta, são dois. Aí a junta aqui, ó. Passa uma colazinha. A junta. E vamos por aqui. Vamos ver se ficou bom o tamanho da flor. Ficou ótimo. Se vocês acharam que ficou um pouco gordinha, vai lá e dá mais uma tirada aqui, ó. Aí vamos passar cola aqui embaixo. E vamos colocar aqui. Cola primeiro a folha. Pra depois colocar a flor. Tá? Ó. Desse jeito. Aí passa um pouco de cola aqui, ó. E vamos colar aqui. Feito isso, vamos pegar uma pérola. Aliás, meia pérola. Ou um botãozinho, que nem eu falei. E vamos colar aqui. Um pinguinho de cola. E vamos pôr a pérola. Com uma linhazinha. E tá pronto o nosso trabalho. Lindinho, fácil, simples. E olha que show. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esqueçam de deixar um joinha, de comentar e de compartilhar. Certo? Beijos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Obrigado.